O elenco do Fluminense Sub-20 retornou aos treinos após uma breve pausa, mirando competição nacional. Pela quarta vez consecutiva, o vaqueiro representará o Estado na Copa do Brasil Sub-20. A semana é de retomada aos trabalhos aqui no Fluminense. Sobre o comando do técnico Totonho, o elenco Sub-20, aos poucos, ganha corpo novamente. Essas duas semanas que eu te falei, que é uma semana de choque, aí na terceira semana a gente conseguir alinhar um na quarta e o outro no sábado, dois coletivos, para que a gente já tenha uma situação de jogo. O ritmo não vai ter total, né? O ritmo total vai ter uma noção do que eu quero, tanto tática como técnico. Do atual grupo, os destaques são o volante Janderson, de 17 anos, e o zagueiro Rian. Ambos têm em comum o fato de que estavam integrados ao elenco profissional. E até o último sábado disputavam a Série D, bagagem que a comissão técnica pretende aproveitar. Desceram para fazer parte agora do elenco do Sub-20. E a gente já vinha trabalhando nisso há muito tempo, a cabeça deles, para que nessa situação a gente tivesse já um grupo formado. E dentro dessa situação a gente pegou o pessoal que estava no Sub-17, que saíram agora da competição e perderam para o Picos, e eles estão agregados ao Sub-20. Por conta de problemas internos, o trabalho com o elenco Sub-20 teve uma pausa de 30 dias. E o time que é atual bicampeão piauiense na categoria não vai disputar a competição esse ano. A reapresentação é pensando em um torneio na esfera nacional, a Copa do Brasil Sub-20, na qual eles têm boas lembranças, já que no ano passado chegaram até as quartas de final. Esse é o quarto ano consecutivo que o vaqueirinho representa o estado do Piauí na Copa do Brasil Sub-20. Em 2022, o elenco teve o melhor desempenho para o estado, onde chegaram até a terceira fase ao passar por Bahia, ABC de Natal, e cair somente para o vice-campeão, o Flamengo, ao ser derrotado no estádio Lindolfo Monteiro pelo placar de 3x1. Porém, o cenário atual é bem diferente e complicado para os piauienses. Eles estão trabalhando com apenas 14 atletas e mais 10 nomes devem se apresentar ainda essa semana. A estreia na Copa do Brasil Sub-20 deve acontecer entre os dias 16 e 18 de agosto. E todos correm contra o tempo para alinhar a parte física e, em especial, a mental do grupo. Temos que correr contra o tempo. Eles entenderam, estão entendendo a princípio, sabem que agora tem que se privar de algumas situações. Acho que essa situação anteriormente que gerou todo esse embrólio deixaram eles num aspecto mais experiente, em sentido de pensar na carreira. O adversário do Fluminense na primeira fase da Copa do Brasil. Local e horário serão definidos pela CBF, nessa quarta-feira.